E aí, ó, Maite Proença e Carolina Ferraz se unindo pra processar a Globo. Elas já tinham processos separados, não sei se você sabe. Isso. E aí, a Maite Proença... Quer dizer, não, não sabia, me conta tudo, tá isso? Você não sabia? Não, me conte. Não sabia, eu vou te contar. Como foi? É quando, logo, assim, você aqui é contratada, aqui no Metrópole, você é contratada como o quê? CLT. CLT, carteirinha assinada e tudo mais. Olha, gente, conquista, vem assim na vida. A maior parte dos repórteres aqui são contratados como CLT, obviamente tem uns, os outros que fazem frio, filas e tal, mas Líria tá rã. Enfim, e aí, a nossa querida Maite Proença e Carolina Ferraz, elas eram contratadas da Globo no esquema de PJ, que é empresa, né? Tudo mais importante, você faz uma empresa ou MEI, né? Hoje tem MEI, né? Hoje tem MEI. É, e era, não, elas não, elas eram contratadas só por empresas, não era por obra. Ah, tá. Naquela época que a Globo ainda contratava e não demitia... Bons tempos. Lembra, né? Enfim, e aí, quando Carolina Ferraz foi demitida, ela decidiu processar a Globo. Certo. Porque, afinal, trabalhou anos e anos como PJ, sem carteira assinada. Só que, pra você trabalhar como PJ, é preciso comprovar que você não tem um vínculo com a empresa. Tanto você pode trabalhar como PJ aqui, como na outra empresa, tudo bem, contanto que você conseguir os horários, você não precisa ter aquela garantia de exclusividade. Só que não era assim que funcionava. E a Carolina ganhou? Ela foi entrou primeiro na justiça? Não, ela ainda não saiu essa decisão. A Maitê, ela abriu um caso em 2018, tá? A Carolina foi logo antes. E aí, de acordo com o portal de notícias da TV, a Maitê, por exemplo, está pedindo uma indenização de 500 mil em busca de ter esse reconhecimento trabalhista. Entendi. Por causa do vínculo empregatício, né? Ela trabalhou, sei lá, quantos anos na Globo, né? Ah, eu sempre achei que ela fosse contratada, inclusive. É, mas PJ, né? Poxa. E aí, ela chamou, a Maitê convocou a Carolina Ferraz, que também está processando a Globo, para ser a testemunha. Porque, afinal, as duas estão passando pela mesma situação. Aí, no julgamento, a Carolina falou que não sabia como era a Maitê e era contratada, porque, afinal, isso não era uma coisa aberta. Ela só sabia pela internet, pelas coisas que eu via. Mas que, no caso dela, ela também nunca foi convocada pela Globo para assinar o contrato. Certo. E aí, o que está acontecendo? A Carolina, ela está pedindo 7 milhões de indenizações. 7 milhões de reais da Globo de indenizações. Eita! Enquanto a Maitê Proença está pedindo 500 mil... 500 mil? Só confirmar aqui o valor. 500 mil reais em direitos trabalhistas. E aí, as duas estão se ajudando. Uma vai depor a favor da outra, outra vai depor a favor da outra. É como se fosse uma ação conjunta. Mas não chega a tanto isso. E aí, tem mais gente que provavelmente vai fazer isso com a Globo. Ah, com certeza. Agora vai ser um golpe, né? Porque, afinal, né? Tem que contratar a carteira assinada, né? Sim, ainda mais quando a pessoa tem um vínculo empregatício que não é reconhecido. É complicado. Vamos falar com os chefes aqui também. Né? Não. É... 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 Obrigado.